Ah, 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 ah Elas, elas saem escondidas, elas pulam a janela Se arriscam na pista pra vim dar na favela Ela não se incomoda com a saiada levando Ela sai com o nosso bonde porque a tropa fortalece Elas que é o DJ e o MC P.A. Elas não ligam pra porra nenhuma Essas novinhas levam a vida na loucura E vem pro baile com pouca roupa Esse é o trem das novinhas porra louca E vem cachota, vem cachota, vem, vem E vem cabuca Esse é o trem das novinhas porra louca E vem cachota, vem, vem E vem cabuca Esse é o trem das novinhas porra louca Esse é o trem das novinhas porra louca E vem cachota, vem, vem E vem cabuca, vem, vem E vem cachota, vem, vem E vem cabuca Esse é o trem das novinhas porra louca Ela sai escondida Elas pulam as anelas Se arriscam na pista pra vim da nova vela Ela não se incomoda com a saiada levando Ela sai com o nosso bonde porque a tropa fortalece Elas que é o DJ e o MCPA Elas não ligam pra porra nenhuma Essas novinhas levam a vida na loucura E vem pro baile com pouca roupa Esse é o trem das novinhas porra louca E vem cachota, vem, vem, vem E vem cabuca Esse é o trem das novinhas porra louca E vem cachota, vem, vem E vem cabuca Esse é o trem das novinhas porra louca Esse é o trem das novinhas porra louca E vem cachota, vem, vem E vem cabuca, vem, vem E vem cachota, vem, vem E vem cabuca Esse é o trem das novinhas porra louca E vem cabuca